Música Fala ai pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XIII pela Steam E seguinte galera, antes de mais nada não se esquece, se inscreve aí no canal, favorita a gente Deixe seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal Galera, eu estou com uma parte aqui um pouco diferente, porque eu quero que a Fang e a Vanille estejam Porque aqui é a cidade dela e tal, e eu botei o Hope E eu vou botar aqui os equipamentos que eu coloquei, os tier 2, tudo no tier 2 aqui, as armas Tá, o Cronocider Catalog, que aumenta a chance de ter itens de arras de batalha, lança protect, o auto tetra defense E o auto rush Tá, aqui, continuando, eu botei um Diamond Bengal, porque me dá 500 de HP E o Hope, infelizmente o HP dele é muito baixo, então eu tive que botar E aqui a mesma coisa, auto rush, auto um monte de coisa Mesma coisa aqui, só que aqui tem um auto faith Para Vanille E meus paradigmas Meus paradigmas, tá aqui Comando, ah, eu vou só tocar de comando aqui praticamente O que que vai acontecer, eu, eu, estou com 999.999 de CP Eu preciso gastar esse CP, então o que que eu vou fazer aqui em Oerba Enquanto eu for andando, eu vou falando A indicação, ah, Rodrigo, eu... Sai, 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 isso Eu... não tenho essa quantidade toda de CP Beleza, galera, não tem problema nenhum Tá É... Eu vou pegar, simplesmente, essa missão E vou vencer o inimigo que tem aqui A batalha final, pra gente passar, pra gente virar o capítulo E eu gastar É... esse CP todo junto com vocês, beleza Ou parte dele, né, que é muito CP Ah, vamos lá A glória do passado Esta cidade fantasma é desgastada Com o tempo É Oerba? Eu quase não reconheci um lugar Reconheci o lugar Poderia os Ceratopsaulos Acho que é isso Terem sido enviados para destruir esse lugar E mesmo que eles tivessem o feito Que propósito teria em erradicá-los somente agora? Erradicá-los somente agora? Será que os Falsis estão planejando criar uma nova aldeia neste deserto branco? Bem, seja qual for a sua intenção Acho que é melhor ir direto ao ponto Onde é o ninho das criaturas Beleza E por que o Rodrigo está fazendo isso? Porque esse aqui é... Missão de teletransporte Como vocês estão vendo Beleza E vamos... Não, não Isso Vem pra cá Não Beleza Consegui escapar Eu pulei ali Aqui vai ter uma cena aqui, galera Vamos assistir É bem legal O que é a sua casa? O que você quer dizer, as ruas? Todos eles? Eles são todos os randos Sim, todos os randos vivem juntos Uma grande família feliz Uma coisa de muitos lugares para guardar a sua roupa Voltaram, mas olha como é que está Tudo destruído O Erba Então Você quer olhar por aí? Nós melhoramos Temos que encontrar algo para nos ajudar a perder esses amigos Isso não é a única razão de que estamos aqui Você finalmente está em casa Faça a maioria Beleza, galera Como eu estava falando no vídeo No começo do vídeo Eu não vou pegar Tem várias coisas para a gente fazer aqui Várias, várias Mas eu só vou pegar só essa missão E vou pegar logo o chefe Sai Continua Vou pegar logo o chefe, tá? Para gastar esse CP tudo que eu tenho aqui Nossa missão já vai estar logo aqui na frente É uma missão Não é difícil Porém É uma missão Sai É uma missão Que tem que ser bem rápido Então O que eu vou fazer aqui? Pera aí Vou começar Com isso aqui Ok? Vou dar uma volta desse negócio aqui E vou partir para dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Primeiro de tudo Vou jogar um Um Libra aqui E vamos Bater Cuidado Que eles são muito Muito fortes Vamos lá Vamos bater Vamos bater Beleza Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar 5 estrelas aí Vamos ver Beleza No limite aí Mas deu galera Beleza Tem que ser o mais rápido possível Essa batalha é muito curtinha Muito curtinha mesmo Tá? Mas foi mais uma aí para a conta Ok? Ok então Giant's Glove Missão ganha Missão ganha Agora eu vou ver se eu consigo passar por aqui Sem pegar essa batalha Vai ser muito difícil Muito difícil Já volto Beleza Batalha ganha Nada de mais Vamos que vamos Gente No Rio de Janeiro Está fazendo muito calor Muito calor Muito calor Deixa eu te falar aqui galera A gente tem que ir até aquele objetivo ali Depois vai ter uma parte ali em cima Cara Deve estar Uns 40 graus Isso eu estou gravando Numa Quinta-feira Uma quinta-feira Antes do carnaval Meu amigo Que calor é esse? Não vou salvar não Vamos embora Está bom Tudo que Deus dá é bom Isso é importante para a gente Não quero batalhar Não tem jeito Aqui é difícil Beleza Mais uma batalha Vamos lá Agora vamos subindo E estou derretendo Meu parceiro Derretendo Literalmente Vou gravar esse vídeo Para vocês Amassa esse dedo no like Pelo amor de Deus Aqui Anos de ferrugem Foram selados As portas Desses containers Se prenderam A carga Fizeram Com um aperto Bem firme Só título de curiosidade Mesmo Nada Da demais Ó Tem item ali atrás Tá Eu só quero fazer o objetivo Aqui Depois eu vou vir aqui Para pegar tudo isso aqui Com vocês Tá Eu estou só indo direto Beleza Vamos que vamos Continuando aí Ver se eu consigo Aqui vai ser difícil Um pouquinho difícil De passar aqui Ver se eu consigo Consegui Beleza Não Dei mole Para ter virado ali Beleza Galera Essa Essa equipe aqui Está batendo muito Luz credo Vambora Vem para cá Tomara que eu consiga Chegar ao meu objetivo Sem pegar mais nenhuma batalha Porque eu preciso Gastar esse CP Estou fazendo batalha A toa aqui O que é isso aqui? Vai ser um negócio Aqui na tela Vai aparecer Estranho Vambora Provavelmente Essa batalha aqui Vou ter que pegar Provavelmente Acho que deu Passar Passou Vem por aqui Sai 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 Beleza Aqui A gente salva Aqui A gente salva Galera Vamos salvar O bicho vai pegar Eu vou tentar Desenrolar a treta Dessa forma Que eu tomei Nunca Diferentei essa batalha Com essa galera Mas vai ser Que aqui Quando curar Cura rapidinho Vai ser bom demais Vamos lá Vamos lá Muita história Vamos lá Ragnarok Come day of wrath O pulse the sea Embrace thy fate Thine home to burn That fallen souls Might bear our plea To hasten The divine's return O piteous wanderer Ragnarok Make of this day A brave epoch Deliver the divine Ragnarok What? Sara How did you I was waiting For you to open your eyes All the time I was asleep I knew what was happening I kept trying to think of a way To save cocoon Together Sarah You get it now There are no gods With miracles to save us No matter where you look That's why we have to call one Destroy orphan We'll save the world Stop it You can't do that You love me too much You do Don't you clear Enough already Listen up We're all shooting for the same goal here And the result of that Is this You son of a You betray your foul sea to chase after dreams and shadows The world you claim to wish to protect now faces the end of days With no hope of salvation I didn't think Falzi had the means Oh, it won't be Falzi who destroy her For centuries now, cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need Codled them, one might even say The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien Fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark The seeds of destruction take root, even now What did you do to cocoon? I resigned, appointing Reigns as Primark in my stead Reigns? He's alive? A puppet is restrung to serve my needs Yes, its eyes have long since turned to glass Of course, the cavalry's eyes Will see our friend as nothing more than a traitor to their cause They'll say the Falzi got to him too or some such drivel And imagine when I spread word that it's Orphan tugging at his strings What happens next? You're gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps Or perhaps I'll feign the howling of Polsian wolves And let the fear-addled sheep slaughter themselves first Either way, the end is at hand But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps Reign the end here We're not your damn doll Primeiro de tudo Vamos usar um Libra aqui Libra é bem importante Vamos usar mais Deixa eles tentar botar mais alguns Underprotect, acho que é legal Vamos lá, vamos lá, equipe Underprotect Vamos partir agora e tentar botar o Nistager Bora Vamos bater Se tudo der certo, em dois Stagg a gente consegue detonar ele, galera Vamos ver Continuar batendo Botou algum status negativo aí na gente Botar um pouquinho pra gente se curar aqui Importante Beleza, já se curou Vamos botar aqui agora Tentar botar de novo status negativo nele A gente não conseguir É, isso aí vai doer um pouquinho Vamos bater aqui Corar a gente de novo E vou tentar botar o Nistager assim mesmo, galera Só com o Império meio Não tá querendo pegar mais The Shell Nem The Protect Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue detonar ele aqui agora Beleza 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 Tem que me curar Não tem jeito não Tem jeito não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Atenção attractive Que vocês Morre não, morre não. Obrigado. Bom, eu estou aqui. Beleza. Ainda consegui pegar 5 estrelas. Eu nunca tinha enfrentado ele com essa galera. Geralmente eu boto a Light, o Sass e a Vanille. Então eu tive um pouquinho de dificuldade. Mas vocês veem que mesmo assim eu consegui ganhar. E outra coisa, 100 mil de CP, galera. Logado fora, porque não tem mais espaço para mim. E o cristal não estendido. Então vamos lá. O tempo também não morre. Permita-me de extender minha convidação. Para salvar uma pessoa além da salvação. Há apenas Ragnarok. A Cocunda sofrerá. Beleza, ele quer que a gente volte para a Cocunda ali, tá? E para a gente continuar, a gente vai precisar fazer isso. Não vai ter jeito, tá, galera? Mas antes disso, tem muita coisa a ser feito, muita coisa a ser feito, tá? Mas, antes de mais nada, o nosso Cristalion foi estendido. Vou pegar a Vanille aqui. Vou fazer a Vanille aqui para vocês. Não só o nosso Cristalion, não só o nosso Cristalion original, como é que fala? O original, não. O secundário. O nosso Cristalion secundário. Eu amo o nosso Cristalion original também. Então, vamos... Com essa... Com essa quantidade de... CP que eu tenho, eu acredito que dê quase para fazer quase que 100% do Cristalion original, tá, galera? Vamos ver aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, a da Vanille eu vou fazer aqui para vocês. E eu vou dar um corte no vídeo e já vou voltar com tudo aqui, tá? Então... Façam isso. Eu fiquei lá... É... Na torre. Evoluindo, como vocês viram no vídeo passado. Acabei chegando a 9.999. O correto era a gente fazer o Erba todo. Com todos os detalhes. Com tudo. Mas eu quis logo gastar esse CP. Porque... Fica melhor para a gente, né? Tem um item que a gente vai conseguir pegar a partir de agora. Ele é bem interessante para a gente dobrar a quantidade de CP que a gente ganha. Talvez eu faça ainda nesse vídeo ainda, tá? Vai ter que sabotar. Seguindo aqui... Seguindo aqui... Aqui, exatamente aqui, com a Vanille... Aqui, ó... A gente tem... A gente ganha... Death. Cada um dos personagens... Vai ter... É... Uma habilidade especial. Como a Vanille é Death. E esse Death a gente vai utilizar... Numa batalha daqui a pouco. Nesse vídeo ou no outro. Eu vou ver como é que vai ficar. Que vai ser bem importante para a gente pegar um item. Tá? E... Ou seja... Venha logo fazer Sabotur. Eu estou fazendo tudo. Porque eu sei que eu tenho condições de fazer quase tudo. Da Vanille. Tá? Eu já fiz os dois... É... Cristalion principais dela. Foi o Ravage. O Sabotur. O médico acredito que não dê para fazer tudo. Mas depois chega quase até o final. Vocês vão ver aqui. Tá? E... Você vê que ela já está ficando forte. Deu força. Magia. Vai tudo aumentando. Entendeu? Fora... Ah... Os Cristalion... Os Cristalions Secundários. Tá? Esse Stopga. Acho que todo mundo ganha esse Stopga. Se eu não me engano. Tá? Ó. Tá acabando ali. Já está em 100 mil, né? Abaixo de 100. Não vai tudo. Não vai dar para fazer. Mas vai ficar faltando pouco. E... Só para finalizar aqui. Eu não vou fazer de todos. Porque vai ser um vídeo só eu fazendo isso. E não é interessante. Então falta pouquinho. Você vê aqui, ó. Falta 799. Ó. 16 mil. Aqui, ó. 12 mil. 12 mil. 16 mil. E 12 mil. Então não é muito. Tá? Agora... Os Secundários. Já é, ó. Daqui. Já é 60 mil. 30 mil. 30 mil. 30 mil. 30 mil. Já é. Ó. 60 mil aqui, ó. Shellra. 30 mil. 30 mil. Ó. E daqui para cá, acredito... Não. 30 mil também. Então, beleza. Tá? Então eu vou dar um corte no vídeo agora. Tá? Tem um... Um save aqui. Acredito que tem um save. Ó. Tem um save aqui atrás. Eu vou nesse save. E vou fazer tudo isso. E vou salvar. E já volto. Segura aí. Beleza, galera. É... Seguinte. Nosso... Style. Eu evoluí a galera toda. Deixa eu botar no status, que é melhor, né? Eu evoluí a galera toda aí. Tá? E... Bom. Eles estão desse jeito, tá? Só o Snow, que eu ainda não evoluí a arma dele. Mas... Tá tudo ali no máximo. Força, magia e tal. Tá? Fem com 1999 de força. E tal. Tá. Falta pouquinho pra... É... Acabar o cristal. Tá? É. Eu tenho um pouquinho de CP ainda. Esse CP eu consegui, voltando lá na torre, naquele local do vídeo passado, ou retrasado, ou seja, exatamente. E fazendo algumas... Algumas batalhas lá. Eu ia fazer um negócio diferente. Por que que acontece? Eu preciso evoluir a arma do Snow pra fazer o que eu quero aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer como se eu tivesse entrando aqui normalmente, fazendo tudo normalmente. Só que eu não vou fazer, por exemplo, ali. Tem... Tem a missão ali, tá? Não esqueci já um baú aqui atrás. Não posso dar esse mole. Esse baú, ele é importante. Aí eu já vou pegar todos os baús direitinho, como era pra ter sido feito no começo do vídeo. E eu não fui, não fiz, simplesmente porque eu queria liberar logo o cristal e um logo, tá? Vem pra cá. Aí aconteceria de você pegar a missão ali. Vem pra cá, tá? E a gente vai vir logo pra cá. Subir direto aqui. Dar atenção pra ninguém. Eu só vim aqui. Pocô, pocô. Não, aqui não. Aqui. E aqui a gente vai ter uma cena. Vamos lá. Deu ruim. Deu ruim. Ele ainda não está pronto para o peço de peça. Um pouco pior para o Wehr, sim. Não, eu não posso fixar. Só precisa nos traçar algumas partes. Essa procura aí. Você olhando assim, onde está essa parte vermelha é porque tem no chão, não tem como você pegar. Porém, aqui não dá porque você tem que batalhar. Então deixa eu batalhar aqui e eu já volto. Beleza, a batalha ganha. Eu ia fazer o seguinte, eu preciso, aí você pega aqui, teve o cabo elétrico, faltam 4 peças restantes. Eu ia, na verdade, fazer uma missão nesse vídeo, uma outra missão que a gente precisa fazer. Vou pegar uma batalha aqui. Como eu estava falando, então o que acontece? Mas para essa missão eu preciso evoluir. Aqui, mais uma peça aqui. Beleza, restam 3. Preciso evoluir a arma do Snow. E eu estou sem dinheiro. Eu até cheguei a pegar aqui, fiz até algumas coisas lá no inventário. Cheguei a pegar 20 daqueles Mons Blossom Seed. Está vendo? Mas eu falei, não, eu vou fazer aqui porque aí fica todo mundo para fazer e vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar bem melhor, na verdade. Beleza, mais uma batalha. Vamos pegar uma arma aqui. Uma arma para Vanille, tá? E eu achei que o vídeo ia ficar um pouco estranho, então eu estou fazendo aqui como se fosse entrar normal e fazer tudo certinho, tá? Aqui a gente vai ter que enfrentar esse inimigo, para a gente pegar a arma. A gente matando ele, a gente vai conseguir pegar a arma, tá? Esse pega pelo menos o The Shell ali. Mais uma vez aqui. Algumas batalhas eu estou cortando, galera, foi o simples fato de... Pô, batalha repetida, eu já repeti várias vezes essas batalhas, tá? Eu estou fazendo essa aqui porque você realmente precisa enfrentar um inimigo para ganhar o item, tá? Beleza. Ok. E você ganha a segunda, aliás, a terceira. Faltam duas peças. Vamos subir aqui primeiro. Aqui tem um item. Vamos pegá-lo. Beleza. Librascope. Ok. Vem para cá. Aqui eu não vou enfrentar. Vou tentar passar por aqui. Beleza. Aqui. A gente vai vir para cá primeiro. Aqui é onde eu quero pegar uma missão que vai ficar para o futuro. Vamos lá. Tenho que enfrentar. Beleza. Uma missão que vai ficar para o próximo vídeo, que é extremamente importante, tá? Falta só mais uma peça. Reposição. Vamos subir aqui. É exatamente essa missão que a gente vai pegar. A gente vai pegar no próximo vídeo, tá? Enquanto isso, vamos pegar alguns itens aqui. Aqui. E aqui também. Essa arma que é possessa, não me engano. Arma possessa. Essa missão aqui. Quem sabe quem é essa missão aí. Por que que a gente vai pegar ela. É. Coloque aí na descrição. Pode colocar. Tá, galera? Tem uma galera que acompanha aí. Galera, gente boa demais. Sabe tudo de Final Fantasy 13. Vamos ver se eu consigo passar aqui sem enfrentar a batalha. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, você teria que fazer isso aqui tudo de uma forma normal, tá? Enfrentando tudo. E... Enfrentar. O Bartendos, né? Como eu enfrentei no vídeo. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, tá? Pra cá. Consigo passar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Passei. Beleza. Muito bom. Vamos aqui. Espera aí. Tiqueza do problema aqui. Vamos lá. Vem pra cá. Aí a outra parte. Sempre fica no mapa, galera. Uma parte amarelinha assim, tá vendo? Vamos pegar esse item aqui no canto. Vamos pegar esse item aqui no canto aqui. Porque quando eu for pegar esse inimigo que eu vou pegar naquela missão lá. Eu já vou ficar um bom tempo lá. Ó. É aqui, ó. E a gente já... E a gente já... A gente já consegue... É... É... Matar lá o... Montar lá o robôzinho da Vanille. Aí vamos aqui que tem alguns baús pra gente pegar também. É... Vamos pegar o ataque superior desse cara. Difícil. Batalha ganha. Aqui. Show. É... Uma arma pra Fang. E aí tem mais um baúzinho lá na frente. E eu vou estar encerrando, galera, tá? Por quê, Rodrigo? Porque seria exatamente o que eu iria encerrar. Só que eu acabei fazendo a batalha anterior um pouquinho antes, tá? Mas... Nada que vai atrapalhar o bom andamento do resultado final aqui. Eu não quero batalhar com você. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Beleza. Vamos ver se eu consigo escapar aqui. Eu acho que vai ser meio difícil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Eu só quero pegar esse baú aqui e encerrar o vídeo. Aqui é onde teria a batalha do combateiro. Tá? Então a gente fez toda o herba aqui. Tá? E a gente vai voltar. E vou estar encerrando o vídeo nesse. Daqui a gente vai voltar tudo. E a gente vai conseguir fazer a partezinha do robôzinho. E o robôzinho vai dar alguns itens pra gente. Que vai ser bem interessante pra gente montar a arma do Snow. E eu já vou orientar pra vocês exatamente a missão que a gente precisa fazer. E... Com o Death da Vanille vai ser bem importante. Quem já souber o que é. Pode botar aí galera. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Se inscreve no canal. Favorita a gente. Deixa o like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.